O assunto de hoje, tá? É calibres pra defesa. Aqui a gente vai trabalhar principalmente as nuances da incapacitação em termos de balística terminal. E quando a gente vai falar disso, por quê? Quando eu tô pensando em calibre pra defesa, eu tô pensando no quê? Num calibre adequado pra neutralizar uma ameaça. Pra me salvar, salvar os meus. Só que eu preciso de um calibre que me dê o quê? Eficácia. Aquele disparo, ele tem que ter implicações em termos de balística terminal. E o que é a balística terminal? É o que ocorre, é o comportamento do projétil no ponto de impacto. A partir do momento que tem contato com o ponto de impacto, o que acontece? É isso que a balística terminal estuda. E nós precisamos o quê? Através de muitas experiências, através de muitos estudos, vamos filtrar o que é mais adequado pra gente, sem aqui defender grandes verdades. Vocês sabem disso. Eu tenho essa postura, eu não tenho problema nenhum em falar que não sei, e muito menos problema em falar que depende. Porque muita coisa depende. É bom pra você, não é bom pra mim. É bom pra você, não é bom pra sua esposa. Então a gente vai tentar adequar tudo isso da melhor forma possível. E começamos trabalhando aqui a questão de incapacitação. Vamos desconsiderar a questão da incapacitação psicológica. Que pode muito bem ocorrer e nós sabemos disso. O indivíduo que só por apontar a arma, ele já se rende. Só por uma verbalização, uma impostação da voz mais agressiva, ele já se rende. Aquele outro que precisa que seja dado um disparo, e mesmo esse disparo não pegando nele o estampido, já o incapacita psicologicamente. Aquele indivíduo que leva um disparo de raspão, e tem aquela impressão toda de filmes que ele viu, levou o tiro, morreu, ele deita ali, fica esperando a morte, até que ele percebe que ele não morreu, que ele não está incapacitado. Essas nuances de incapacitação psicológica nós vamos desconsiderar pra hoje. Senão não vai dar. As nuances do confronto armado, elas, claro, acabam tendo que levar isso em consideração, mas hoje a gente vai se concentrar em calibre. E aí pra isso a gente precisa se concentrar o quê? Em incapacitação efetiva, incapacitação real. Aquele indivíduo que foi retirado de combate, ele não é mais uma ameaça. Via de regra, por mais que não seja a nossa intenção, porque não somos sádicos, não somos sádicos, né? Nós buscamos a incapacitação. Não tem nada mais eficaz, tá? Mais funcional do que arma de fogo pra isso. Então, os instrumentos de menor potencial ofensivo, eles ainda são um recurso muito limitado, muito complexo de ser utilizado pelo cidadão de bem pra se defender. Eles são muito importantes, aquele leque de recursos que um agente integrante ou a Força de Segurança Pública tem pra lidar com situações diversas, mas pra defesa da vida, pro combate, ainda não inventaram nada melhor do que arma de fogo, e muitas vezes a incapacitação real, ela tá linkada ao quê? Ao evento morte. A gente vai acabar lidando com isso, uma consequência da boa incapacitação, não que seja o nosso objetivo. E aí, quando a gente trabalha em incapacitação, a gente entra no trinômio, que é o trinômio mais relevante. Pra eu ter incapacitação, eu tenho que ter o quê? A boa localização do disparo, uma penetração adequada, uma penetração mínima, e depois o diâmetro da lesão. Vamos nos aprofundar aqui nessas três coisas aqui. Quando eu falo de localização de disparos, eu gosto de usar essa ordem, localização dos disparos, penetração e diâmetro da lesão, exatamente nessa ordem, porque eu mais ou menos, apesar de não ter, eu mais ou menos gosto de colocá-las em ordem de importância. Vamos lá. De que adianta um disparo de um calibre, por exemplo, 7,62x51, 3,38 Lapua? Um baita de um calibre, né? Eu nem tenho aqui pra mostrar, tá? O que adianta um disparo desse, por exemplo, de raspão na nádega? Ah, vai doer, talvez vai dar uma machucada, mas que nível de incapacitação ela vai gerar? Se não for incapacitação psicológica, não vai gerar nenhuma incapacitação relevante. Agora, um disparo de 22 LR. 22 LR, tá? 22 LR. Esse disparo aqui, entrando, tendo contato, temos localização de disparo com o globo ocular e atingindo uma estrutura importante ali de tronco encefálico. O que ele pode gerar? Pode gerar a incapacitação, inclusive, muito próxima de uma incapacitação instantânea. Então, você tá me dizendo que 22 serve pra defesa. Olha só. Não quer dizer, tá? Não quer dizer que, por você conseguir incapacitar alguém com 22, com 6,35, com 32, que ele seja o calibre mais adequado. Uma coisa é eu desconsiderar os mais de 50 mil homicídios que ocorrem, em média, por ano no Brasil. Já chegamos a 70 mil, né? Estamos em média, né? 50 mil homicídios no Brasil. Muitos deles através de arma de fogo, né? Por meio, né? Utilizando arma de fogo. E uma porrada de gente morre com tiro de arma artesanal, de garrucho, de 22, de 32, de 7,65. Que você quase não encontra uma munição de 32, de 7,65. É extremamente difícil, né? Não recomendo que você tenha uma arma dessa. Não recomendo que você compre essa arma, não recomendo que você compre munição pra isso, que treine com isso. Não recomendo. Mas a verdade é que muitos homicídios ocorrem por meio dessas armas, então você consegue, sim, neutralizar uma ameaça, você consegue, sim, se defender, defender os seus com esse tipo de calibre? Consegue. Agora, é adequado? Não é. É o que eu indico? Não. Pra quando a gente indica esse tipo de calibre? Olha lá, o 22, por exemplo, que é costumeiramente divulgado como é o calibre mais... a munição mais barata, né? Mais em conta. É difícil, né? Uma munição mais barata que em 22. Falando de arma de fogo, o cara tem chumbinho, não, não. Tá falando de arma de fogo. Tá difícil. E aí, o que é legal, é que você consegue treinar muito, atirar muito, gastando menos, você consegue iniciar os seus no tiro, você consegue fazer práticas, arriscar algumas bases com uma arma similar à sua, só que no calibre 22, porque você não pesa tanto aquele número de disparos, e você refina fundamentos, porque é um calibre menos desafiador em termos de recuo, muito menos desafiador em termos de recuo, tá? Muito legal atirar com rifle 22, com plataforma R 22, com submetradora 22, pistola 22, revolver 22, é muito legal. instrutores de tiro antigos, não sei se ainda tem gente que faz isso, né, mas pessoas que se destacavam, na verdade, na instrução do mundo do tiro, lembro de ícones, tá, que refinavam os fundamentos inicialmente, utilizando revólveres 22, pras pessoas, pô, o cara perde todo aquele receio do tiro, olha só que coisa inteligente que os antigos já faziam, né, podemos imitá-los, inclusive, nesse sentido. Então, é assim, tá, é assim, o ponto mais importante é a localização do disparo, e se for considerar isso, quase todos os calibres, quase todos os calibres podem ser utilizados para defesa, podem ser utilizados para defesa, não quer dizer que eles vão suprir os próximos requisitos e vão ser indicados. Eu não vou recomendar a você, ah, compre uma pistola 22, uma MP-22 Smith & Wesson, bote munição da CCI, que vai potencializar ainda mais, e é verdade, tá, quando você pega as munições, por exemplo, da CCI, não só da CCI, mas de outros fabricantes também, você vê que muda, né, você consegue mais velocidade, você consegue uma implicação em termos de palística terminal melhor, tá, melhor mesmo, você consegue tornar o 22 algo mais significativo, mas ainda assim é um 22. Ainda assim estamos falando do mesmo calibre, com uma munição de melhor qualidade, com implicações mais gravosas, mas ainda assim é um 22 e a gente já vai chegar nesse ponto. Depois, tá, independente, né, do calibre agora, tá, de nada adianta, por isso que é importante a gente ficar bastante tempo na localização, porque de nada adianta você ter um baita de um calibrão na mão e errar todos os disparos. Você imagina você com um revólver duas polegadas no calibre 357 Magnum, 357 Magnum, tá, um baita de um calibre, um baita de um calibre, implicações em termos de balística terminal fantásticas, supera 940 e 45, 357 supera, ele é melhor, tá, claro, vai depender da munição de cada calibre, mas no mínimo, via de regra geral, 357 Magnum supera, tá, um baita de um calibre, só que, daqui a pouco você tá ali com um cano muito curto, uma empunhadura muito pequena, você não é um cara que treina, mas você foi só na, nas indicações do calibre, no estudo a respeito das implicações balísticas daquele calibre, então você comprou por isso, e você não considerou a sua proficiência, você não considerou o que? Aquela pecinha do outro lado da arma, o atirador, e aí você efetua aqueles seus 5 disparos, com aquele revólver e erro de 5 disparos, de que adianta você ter um baita de um calibre e não acertar, então, é quando a gente vê aquelas frases, a gente trabalha aquelas frases do tipo, não adianta você atirar rápido e errar, atirar rápido é muito bonito, mas lindo é acertar, e óbvio, melhor ainda se você consegue ser rápido e assertivo e acurado, então isso é muito legal, agora é importante fazermos algum tipo de análise com relação a erro, e errar não é tão incomum assim, quando você vê a estatística das marchas americanas que envolvem confrontos armados, integrantes de forças de segurança das marchas americanas apontam o que? Que a gente tem algo em torno de 80%, alguns estudos 70, 70 e poucos, 80% de disparos que são efetuados em um confronto por forças policiais, por integrantes de forças policiais, eles são errados, você não acerta, desses 20%, um percentual menor ainda tem realmente um resultado incapacitante, olha que interessante isso, se um cara é integrante de uma força de segurança, que lida, que trabalha com o armamento o tempo todo, não quer dizer que ele treine muito mais do que você, não quero desmerecer ninguém, mas eu tenho vários companheiros de trabalho que não treinam, que o cara está ali por causa do emprego, não por causa da vocação, mas não vou entrar nessa tocada agora, então se você pode ser um atirador esportivo atirar muito melhor do que integrante de uma força de segurança, não é nada em comum, eu inclusive me motivo com os atiradores esportivos, sou muito grato a eles, dá para treinar, para buscar a evolução, e nessa tocada você vê que errar, errar é algo recorrente numa troca de tiro, e desconsiderar isso é desconsiderar uma coisa importantíssima e você pode sim incorrer em vários erros, escolhendo só o Calibrão e desconsiderando uma série de outras coisas que nós vamos levar em consideração hoje, ainda, com relação ao Calibre, pensando em localização, eu acho que adequar um Calibre que tenha sim um resultado expressivo, porém que eu, agora esse Calibre tem que estar adequado a mim, que eu tenha controle sobre essa arma, que eu consiga administrar bem esse recuo, se eu tiver controle sobre essa arma, se eu identificar bem a pressão que eu tenho que fazer daquele gatilho, se eu conseguir estabilizar bem essa arma na minha mão em termos de empunhadura, eu tendo a ser mais o que? Mais acurado, e se eu sou mais acurado, eu consigo o que? Botar os disparos exatamente onde eu quero, domina o aparelho de pontaria da arma ou até um ponto natural, um ponto condicionado, de mira, e eu sou acurado, assertivo, meus disparos pegam aonde tem que pegar, com isso eu consigo uma excelente localização. Agora a gente vai buscar o que? Equilibrar isso aqui, né? Como é que a gente vai equilibrar um Calibre em que eu consiga realmente controlar a minha arma, em que eu consiga ser acurado, e aí claro, vai depender de mim, da minha proficiência como atirador, do quanto eu me entrego nos treinamentos, e é claro, eu não desconsidero a questão de alguns são mais talentosos do que outros, isso vai ser extremamente importante. Vamos para o segundo tópico aqui da incapacitação, fechamos localização, na minha concepção mais importante, pensando só em localização, qualquer Calibre serve, se você for aquele cara que acerta ali o bumbum da mosca, está em movimento, você é o cara do 22LR, bota a munição CCI ali porque você vai acertar dentro do olho de todo mundo, você vai fazer tudo isso, que legal, eu treino há muitos anos e eu não consigo fazer nem perto disso, não me garanto nem um pouco com relação a esse tipo de acurácia, e conhecendo muita gente experiente que atira há muito tempo também, a maioria não se garante em quase nada. Então assim, a verdade é que você tem que refletir sobre isso, talvez você não seja um ser tão especial assim, ou você é um Highlander, só cortando sua cabeça com aquela espada e você é neutralizando. Só os antigos vão entender o que eu estou falando, o pessoal mais novo não sabe o que é Highlander, bora pra frente. Vamos falar de penetração agora, tá? Encerramos localização e vamos falar de penetração. Quando a gente fala de penetração, alguns calibres agora já começam o quê? A gente já começa a descartar. Essa é a hora, tá? Tipo, um 22 disparado de uma pistola vai penetrar muito pouco. Ah, mas olha só, eu tenho um amigo, eu, que teve o pai, é morto, tá? Esse pai foi assassinado e a arma utilizada foi um 22. Um disparo, o único disparo de 22. Aquele clássico da balística, ele deu o tiro, a munição correu e foi pro coração, como se fosse um, como se o 22 fosse algo tipo teleguiado, não é nada. Na verdade, nós sabemos que por ter pouca massa, as implicações do 22 acabam fazendo com que ele em contato com alguma superfície já comece aqui a desviar a sua trajetória, uma característica até conhecida de um calibre bem renomado, já vamos chegar lá também. Então, o que aconteceu é que esse disparo acabou tendo um percurso irregular e, claro, no final tiraram ele ali próximo do coração ou no coração, mas ele acabou vindo a óbito. Então, sim, voltando à questão, o 22 pode ser incapacitante? Pode, pode ser. Só que, via de regra, o que acontece? Eles têm várias ocorrências também, várias situações onde o indivíduo é baleado múltiplas vezes por um calibre como esse, 22, 32, 7,65, 380 também, dependendo da munição, múltiplas vezes, o cara recebeu 5, 6 disparos e nada, foi para cima, lutou, venceu, matou. Então, é, sim, o momento de você desconsiderar algumas munições e começar a se preocupar com as outras. Então, aqui a gente tira, aqui a gente tira, a gente vai tirar e vamos desconsiderar. Ah, 6,35, 22, 7,65, 32, vai desconsiderar, vai desconsiderar. Tá pensando, ah, beleza, só na localização, tudo bem, superou isso, localização e penetração, essa já não dá. E aí, quando a gente cai para 380, 38,9, a gente precisa também ser criterioso com relação, o que? A munição. Você vai tirar de 380, por exemplo, tá, vai utilizar uma munição expansiva, na 380, dependendo da munição, ela tem o que? Um excesso de fragmentação, uma ponta leve, penetra pouco, não dá o que nós consideramos, né, por conta de estudos, principalmente estudos do FBI, no protocolo do FBI, de 12 polegadas de penetração em gelatina balística. Então, alguns, alguns tipos de munição não chegam lá, 380 para chegar lá é o bicho, é difícil chegar. Por isso que, muitas vezes a gente fala, quando você pensa em calibre, que 380 é o mínimo aceitável. Ah, se eu for indicar um calibre para você, se fosse indicar, é o 380, é o mínimo aceitável. Cuidado com a munição. Aí, tem a munição da Fioc, que tem um desempenho muito bom, a gente sabe que tem, se for optar por CBC, aquela 95 FMJ, né, Full Metal Jacket, para ter mais penetração mesmo. Ah, mas não vai ter um grande diâmetro de lesão. Já vamos falar sobre isso. É verdade. Mas pelo menos você, se for um bom atirador, ou seja, se você garantir a localização, a penetração vai ficar próxima de algo, né, como 12 polegadas. E por que a penetração é tão importante? Para ela, olha só, vamos por partes aqui, para ela superar estruturas físicas, como a pele, que é extremamente difícil de superar, músculos, ossos, e chegar a órgãos vitais, para ela ter um ralo maior, para ela percorrer um espaço maior no corpo da pessoa alvejada, fazendo com que mais sangue saia daquela pessoa, aumentando a questão da hemorragia, da perda sanguínea, chegando mais próximo de uma, aumentando a possibilidade de uma perda sanguínea massiva, e aumentando o tempo, né, chegando mais rápido ao choque hipovolêmico. Aumentando o tempo não, chegando mais rápido ao choque hipovolêmico. Tudo isso tem a ver com incapacitação. Então, é por isso que essas 12 polegadas, elas são relevantes. Por mais que a gelatina malítica não seja a estrutura do corpo humano, é o que mais se aproxima, até agora, em termos de composição, para esse tipo de estudo, mas não conta, né, a gelatina não tem ossos, não tem nada disso. Então, o ideal é que você tenha, né, uma munição que realmente tenha esse comportamento, e aí ela vai acessar mais facilmente órgãos vitais, vai criar um ralo mais significativo, e vai ter melhores implicações. Vamos lá. Quando a gente fala de 38, também é importante você ter cuidado com algumas munições, e quando a gente fala de 9 por 19 milímetros, também, tá? É aqui, por exemplo, que algumas pessoas se equivocam no 9, ah, mas 9, porra, 9, 9, 9, 9, e o cara está usando uma munição com ponta de 115 grãs, por exemplo. O que que é essa ponta, o que que essa ponta leve representa? Essa ponta leve, muitas vezes ela representa o que? Um desvio mais facilitado de trajetória, uma menor penetração, uma capacidade menor de romper tecidos, e aí você vê, tipo, uma munição no calibre 9 que não tem as implicações que você esperava, tá? Então, é bem importante que você tenha um filtro nessa hora, e é por isso que a munição que eu utilizo no meu dia a dia é a bonde de 147. É uma munição que tem o que? Tem características bem importantes, ela tem uma boa penetração, a gente já vai falar mais sobre ela, e eu não tenho nada contra quem utiliza a 124 FMJ, tá? Essa munição a gente chama de munição coringa, né? Ela não vai ter todas as implicações que a bonde vai ter, mas ainda assim, ela vai garantir uma boa, a 124 grãs, a FMJ vai garantir uma boa penetração. A gente não vai nem entrar na questão das Federal, por exemplo, na Hydra, tem munição muito boa nesse contexto, mas a gente não... não vai se aprofundar em cada tipo de munição, dando um parecer geral, porque eu sei que tem muito calibre pra gente conversar aqui. Depois, tá? Aqui, a gente vai ter... O que a gente vai ter de penetração significativa? Pensando em arma curta, tá? 9mm com a munição bem escolhida, 40mm com a munição bem escolhida, 45mm com os seus 230 grãs ali, FMJ, então, uma excelente penetração, 357, puta, vai muito bem. Só que, pera só, a partir do 357, você já tem que pensar em algumas coisas. O que eu acho que é importante você considerar aqui? A partir do 357, talvez, você já comece a administrar um tanto de recuo que seja incompatível com a sua compreensão física, com a sua habilidade como atirador, e isso pode comprometer a sua acurácia. Comprometer a sua acurácia, se você não consegue ter uma boa localização de disparo, se o disparo não pega, por óbvio, ele não vai penetrar nada, você não atirou aquele tiro, você não acertou aquele tiro, você tem que acertar pra depois ele iniciar a penetração. Então, daqui a pouco, você tá utilizando um baita de um calibrão, só que ele é demais pra você, você não acerta e nem interessa, não interessa se esse calibre, ele tem uma excelente penetração. Por isso que, quando as pessoas nos perguntam, por exemplo, sobre calibre 10 milímetros, eu falo tipo, cara, porra, legal, cara forte pra caramba, que vai treinar, é caro pra burro, é uma arma maior, mais bojuda, o que a gente tem, dinheiro não é problema, você é forte pra caramba, sua mão é grande, talvez seja arma pra você, não tô querendo desconsiderar, porque tem implicações fudidas em termos de balística terminal, é legal pra caramba, porra, é um resultado tremendo. Só que, será que esse resultado, ele é tão significativo e que você vai lidar bem com essa arma e com esses disparos? Porque, vamos lá, a gente sabe que muitos, muitos de nós, eu inclusive treino predominantemente com munição recarregada, e essa munição, ela é um pouco diferente da munição que a gente usa pra nossa defesa. Nem todos, nem todos nós temos o luxo de treinar com a munição que a gente utiliza na nossa arma de defesa, já vai dar uma diferença. Então, daqui a pouco você tá se enganando, você tá achando que tá com baita num calibrão, mas tá atirando, né, com uma munição ali que tem ali um fator muito melhor, é muito mais fácil de controlar, e quando você for trabalhar ou atirar, for utilizar a sua arma de defesa com a munição que você escolheu naquele calibrão que você acabou determinando porque você achou legal, porque você viu alguém falando de calibrão, porque você viu, por exemplo, há um delegado que foi baleado por uma ex-namorada e disse que, né, 9mm não mata, virou até meme, e tarará, olha só, você tem um monte de gente no Brasil, já falei pra vocês que morrem por tiro de 22, 22, porra, 22LR, o que a gente não tem com 9? Pô, implicações muito mais gravosas, tá, é porque a localização do disparo não foi determinante no caso daquele, naquele caso específico, tá, eu não quero criticar a pessoa, meu Deus do céu, nem sigo, não acompanho nada, só porque me mandaram muita coisa na época e que Deus abençoe, né, essa pessoa, que graças a Deus tá bem, meu Deus do céu, agora, porra, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né, principalmente quem é instrutor, quem tem algum tipo de influência em cima de muita gente, tem que tomar cuidado, tá, 9mm não mata, porra, primeiro que armas não matam, munições não matam, pessoas matam pessoas, utilizando-se de armas, inclusive armas no calibre 9mm, elas podem sim, tá, obter a incapacitação real de uma pessoa, tá, então 9mm pode sim ser utilizado para neutralizar uma ameaça, inclusive de forma letal, tá, então aqui a gente vê o desafio da penetração, por isso que aqui você tem que ter um pouco de cuidado quando você vai pensar numa munição, se a sua arma, por exemplo, é 380, você vai utilizar, por exemplo, gold hex, tá, que, pô, eu vi um tiro, pá, expandiu, tá, tem pouca penetração, dependendo de onde pegar, tá, talvez não seja adequado, quer dizer que não vai neutralizar? Não, não quer dizer, dependendo da localização, vai neutralizar, beleza? Vamos lá, diâmetro da lesão, agora a gente vai, né, para o terceiro ponto, né, o terceiro fator preponderante da incapacitação, o diâmetro da lesão, e quando a gente fala de diâmetro da lesão, alguns calibres, novamente, assim como na penetração, deixei junto aqui, tá, assim como na penetração, alguns calibres, por óbvio, né, são inadequados, porque tem um diâmetro pífio, não expandem, eles não se deformam e se mantêm deformados, porque de nada adianta, isso é um problema de algumas munições expansivas, né, elas se deformarem e se fragmentarem, elas acabam tendo o quê? Pouca penetração, essa fragmentação gera o quê? Um diâmetro de lesão menor também, eu tô falando de armas de baixa energia, eu tô falando de armas curtas, tá? Então, quando eu tenho uma munição que vai, né, que vai sim se deformar sem se fragmentar e ainda tem peso considerável para penetrar, essa deformação mantida sem fragmentação tende a gerar um bom diâmetro de lesão, e aí eu posso conseguir isso com 9, com 40, com 45, tem menos preocupação porque o diâmetro natural desses calibres, né, eles já são, já é uma munição mais bojuda, né, quando a gente vai comparar aqui 9, por exemplo, com 45, a gente vê que há uma evidente diferença em termos de diâmetro de lesão, então alguém que use uma FMJ 230 grãs no .45 ACP, tá? Vai estar muito melhor em termos de diâmetro de lesão do que alguém que usa uma 124 hoje val, tá? Na 9, vai estar, em termos de diâmetro de lesão, vai estar, agora, eu posso dar uma equalizada nisso, quando eu utilizo uma bonde de 147, olha só, eu estou com um projétil mais pesado, que tem deformação, essa deformação vai fazer com que o diâmetro de lesão seja maior, mais significativo, e o que que eu tenho aqui? Uma munição que, nos testes, apresentou baixíssima fragmentação, se manteve coesa ali, se deformou, mas o projétil ficou deformado, maior, e se manteve durante aquele percurso com boa penetração e sem fragmentação. Então, isso é extremamente importante ser levado em consideração. A gente tem que ter aqui, pensando em diâmetro de lesão, cuidado com relação a 380, 38 e 9, dependendo da munição que você vai utilizar, você vai ter sim um diâmetro de lesão menor, tá? 38 até aqui, né? No geral vai bem, mas como ele acaba também não penetrando tanto, Considerando ali 9, 40, 45, né? Você tem que tomar um certo cuidado, tem que escolher muito bem essa munição. Quando a gente fala de diâmetro da lesão, o que que a gente está preconizando aqui? Normalmente, munições expansivas, tá? Que não fragmentam, ou que fragmentam o mínimo possível, projéteis mais pesados. Por isso que a gente pega, por exemplo, 9 e desconsidera 115 grãs. Por isso que a gente considera pelo menos 124 grãs, pensando em ojival, arcando com a menor, com a baixíssima deformação, dependendo da forma que vai pegar, pensando em ojival, e aí eu vou ter menos diâmetro de lesão. Aí quando eu trabalho com a bonde 147, eu tenho o quê? O projéteo mais pesado, que deforma mais, como eu falei anteriormente, e existem alguns projéteis assim. Se você verificar, você consegue encontrar isso no 40, se você é um entusiasta do 40, tá? É um calibre que a gente recomenda muito pouco, mas algumas pessoas mostram, tá? E se você gosta do 45 também, você encontra também. Mas não é só o 230, ojival, você vai de Federal, você vai de CCI, você vai achar, Hornet, você vai achar munições expansíveis no 45, que tem excelentes resultados. Ela vai expandir, não vai fragmentar, projétil pesado, com boa penetração. Então assim, tudo depende daquilo que você gosta mais. só que, o que vai acontecendo quando eu vou aprimorando isso, né? Então, eu já vi que a localização, pela localização, quase qualquer calibre daria. Quando eu cheguei na penetração, aqui em tese, eu já tendo aí pra um projétil mais pesado, mas posso ficar tranquilo, por exemplo, com um projétil ojival, FMJ, que tem uma boa penetração, se chegou nas 12 polegadas, eu começo a ficar tranquilo. Só que, quando eu trabalho o diâmetro de lesão, eu começo a pensar o que? Em calibres mais maiores, calibrões, com diâmetro maior, ou calibre já. Isso implica no quê? Implica numa munição maior. Que implica no quê? Numa capacidade menor, no mesmo espaço de carregador. Implica, muitas vezes, numa arma um pouco mais arisca, mais difícil de dominar. Então, eu preciso levar em consideração que, quando eu melhoro muito a questão do diâmetro da lesão, eu acabo prejudicando o quê? A questão capacidade, eu começo a ter que lidar com armas de menor capacidade, começo a ter que lidar com armas de grandes dimensões, eu falei de 10 milímetros, por exemplo, começo a ter que lidar com armas que talvez, pra minha mão, não sejam adequadas. Quando eu penso, por exemplo, numa arma 45 ACP, não, calico 45 ACP, e 1911, clássica, carregador monofilar, pô, empunhadura é muito boa pra minha mão, excelente. Mas, quando eu penso num carregador bifilar, essa empunhadura, ela já fica bojuda, e já fica um desafio maior, e aí talvez, tecnicamente, eu seja muito prejudicado, prejudique demais a localização dos disparos, prejudica a localização dos disparos, não acertando, não há implicação nenhuma em termos de penetração, muito menos de endiamento da lesão. Então, se não acerta, olha só como a gente volta muito nisso, porque se não acerta, não interessa a penetração e endiamento da lesão. a verdade é essa. Então, aqui a gente consegue, né, já chegar mais ou menos, eu sei que muitos já chegaram aonde, né, eu vou indicar aqui, e aí a gente tem, basicamente, tá, acho que a maior parte das perguntas, elas se concentram nisso, né, diferença do 9 pro 40, pro 45. Porra, olha só, tem uma série de estudos, avaliando uma série de munições, e a verdade é que a diferença do 9 pro 40 é pequena, do 40 pro 45 é pequena. Existe essa diferença? Existe. 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 Se você for avaliar, normalmente, tá, o 40 vai penetrar um pouco mais, vai ter um diâmetro de lesão um pouco maior, o 45 vai penetrar, vai ter um diâmetro de lesão maior ainda, então assim, a verdade é que se você for olhar friamente, calcular friamente, você vai ver que os resultados, tá, do 45 são um pouco superiores. pensando nesses três calibres aqui. Agora, a gente precisa falar do quão superiores eles são, muito pouco, tá, a diferença, o quão você ganha atirando com 45, em termos de penetração, em diâmetro de lesão, com 40, por exemplo, em detrimento do 9, são muito pequenos. O 40, principalmente, é um calibre bem complexo, você sabe, que ele, algumas pessoas, inclusive, não o recomendam, ele trabalha ali no limite da questão da pressão, ele é um calibre que foi desenvolvido por um propósito, depois verificou-se que aquele propósito, ele era incorreto, na verdade, não fazia sentido a existência do calibre, em tese, né, por conta daquele estudo, mas, ele tem sim resultados, só que ele, é um calibre controverso, se você tem uma arma no calibre 40 e vai bem com ela, eu atirava muito bem com 40, né, quando eu atirava com 40, por conta do treinamento em si, não tinha problemas com isso, mas, é um problema para algumas pessoas sim, e, quando a gente bota esses três calibres aqui na balança, via de regra, a gente verifica que, não vale a pena, ah, mas eu já tenho a arma, ou eu tenho uma preferência pessoal, ou, eu sou muito grande, a minha mão é muito grande, portaram uma arma maior, aqui não vai ser problema, então, você tem que levar em consideração alguma coisa, via de regra, no geral, tá, 9 por 19 resolve, não é à toa, que, depois, né, do FBI, demonstrar ali, seus últimos estudos, as forças de segurança, em reação em cadeia, reconheceram, né, a questão, e o 9 está sendo adotado em larga escala, já era adotado em larga escala em vários locais, e agora está sendo adotado em mais locais ainda, isso não é à toa, tá, então, você só tem que tomar cuidado em optando por esse calibre para a sua defesa, na munição que você vai escolher, para que ela não seja leve demais, para que ela não fragmente demais, tá, então, é isso que você tem que levar em consideração. Resumindo aqui, eu acho que já ficou claro, né, que eu, inclusive, né, utilizo, né, no meu dia 9, tenho mais, né, mais, mais armas, né, no calibre, para, para deixar claro o quanto realmente eu gosto, né, eu gosto do calibre, o quanto eu confio no calibre, o quanto eu acho que o calibre é suficiente, tá, e aí, ele é suficiente, e olha que legal, no mesmo espaço de carregador, onde eu consigo levar 19 munições, eu não conseguiria levar essa mesma quantidade de 40, muito menos, de 45, e se quisesse levar uma quantidade parecida, eu teria que carregar um volume muito maior, ficaria muito mais desafiador ver lá essa arma, ficaria muito mais desafiador, carregar essa arma no dia a dia, ela ficaria mais pesada, e muitas vezes são armas inclusive maiores também, tá, então tudo isso deve ser levado em consideração, vamos para frente? Vamos falar um pouquinho de arma longa agora, por quê? Porque você pode ter superado essa questão, tá, você entendeu que a gente não recomenda em hipótese alguma, né, um revólver 22, um revólver 32, se você vai usar revólver, tá, comece a pensar na sua defesa no 38, é dali para cima, tá, se pensar em 357, verifique se você vai se adaptar a um 357 com apenas 2 polegadas, com empunhadura muito pequena, talvez seja demais para você, e aí você não vai acertar os seus disparos, nas pistolas, a gente começa a conversa a partir do 380, tá, com muito critério na escolha da munição, quando falamos de 380, muito critério mesmo, então, uma arma que, em tese, você vai ter que priorizar a capacidade, leve ali carregadores de 19 munições, a melhor munição possível, mas, avaliando as demais armas curtas, nós ficamos confortáveis utilizando 9x19mm, certo, acho que ficou, ficou claro aqui, com um projétil mais pesado, tá, que expanda e que não fragmente, eu acho que ficou bem claro, né, a nível aí de informação para vocês, agora, vamos chegar naquele cara, que já tem uma outra arma, tá, uma outra arma, além da questão, da arma curta, além do revólver, além da pistola, além de suas duas pistolas, além de suas três pistolas, do seu revólver, ou seja, alguém que tem uma 12, tá, para sua defesa também, entende que é uma arma interessante, tem habilidade, consegue acertar disparos com a 12, tá, acho muito complexo isso, você optar por um calibre, por conta do fato, que você ter achado bonito, ter achado legal, não treinar, é algo muito complexo, tá, a 12, ela, ah, o pessoal fala, ela é rudimentar, ela é simples, qualquer um atira com 12, não acho isso, cara, dou instrução de 12 há bastante tempo, e não acho isso, vejo vários, que estão acostumados com armas semiautomáticas, quando se deparam com uma 12, por exemplo, pump action, a ação pela bomba, tem dificuldades, travam, tá, então assim, é importante que você, se você for optar por uma 12, e eu inclusive recomendo, tá, uma baita de uma arma, se você for comprar uma espingarda 12 gauge, por exemplo, de 16 polegadas, de 19 polegadas, para a sua defesa, eu recomendo que você treine, tá, que você tenha condições realmente, de acertar, de manipular essa arma, principalmente em situações estressoras, tá, agora, é muito comum, tá, nos cursos de 12, atirarmos predominantemente, com o chumbo olímpico, né, o 7,5, a gente tem aqui, não, eu tô viajando, não tá aqui, não tá, não tá aqui, tá, puta que pariu, ok, o chumbo olímpico, o 7,5, que, quando você olha externamente, esse é o 3T, tá, aparenta, tá, esse invólucro aqui, geralmente o invólucro cinza, é, é, é muito utilizado, por quê? Porque é a munição mais em conta, tá, você, é, paga mais barato na munição, consegue atirar mais, tem ali um bom recuo, tem um bom disparo, claro, né, ela vai ter ali, vamos lá, acho que mais de 300 bagos, tá, pequenos baguinhos de chumbo, mais de 300, 300, então, é mais fácil acertar o alvo também, pra treinamento, muito legal, muito legal, mas, então, a gente, você tem que treinar com algo um pouco mais pesado, e, pra defesa, nós não recomendamos o chumbo 7,5, porra, não dá pra neutralizar alguém com aquele, dá, dá pra neutralizar, com certeza dá, curtíssima distância, curta distância, tá, mas não, não, não recomendamos, a penetração, ela vai ser algo, é, muito limitado, tá, diâmetro de lesão limitadíssimo, claro, mas pela quantidade de, mais de 300 chumbinhos ali, pode pegar numa localização interessante, pode gerar uma lesão bacana, e você pode incapacitar, sim, letalmente, inclusive, pode, mas nós não recomendamos essa munição, a munição, de entrada, pra defesa que nós recomendamos, é a 3T, de entrada, tá, agora, quando a gente fala de 3T, tá, nós estamos falando de uma munição, deixa eu aproximar aqui, dá pra ver bem, quando a gente fala de 3T, tá, eu tô falando de 34, tá, 34 esferas, é muita esfera, vamos lá, penetraçãozinha, não é das melhores, diametralizando, não é dos melhores, tá, só que é tanta esfera, tá, 34 esferas, que você pode atingir uma localização interessante, e é bastante coisa pra frente, tá, então assim, é, nós consideramos que 3T, tá, seja o mínimo, o mínimo, mas se possível, vá pra SG, tá, essa é a munição que eu mais recomendo, saiu a SG daqui, ela tá, ela foi pra cá, né, não, SG, 1 mais SG, aqui, SG, não, 3T, é, desgraçado, não tem sim, aí, ufa, aqui a gente consegue, né, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá, é sacanagem, essa da contagem aqui, a gente faz isso com os alunos, né, é isso aqui que você vai disparar, tá, 9 esferas, 9 esferas, com 1 disparo, então, você acessiona o gatilho 1 vez, são 9 esferas que vão pra frente, e que na distância de 10, 15 metros, não vão ter grande dispersão, tá, você vai conseguir concentrar essas 9 esferas, equivalente ali, algo entre, né, entre o 32, o 380, fraco, né, só pra fazer uma referência bem chula, tá, porque não é assim, mas é mais ou menos isso, então você tá efetuando ali, 9 tiros em tese, né, simultâneos, projetando 9 esferas simultâneas, é, no corpo de alguém, quem já atirou de SG, sabe que tem um recuo um pouco maior, a munição um pouco mais forte, mas não é nada absurdo, tá, você com uma boa posição, estabilizando bem a arma, com um pouco de treinamento, vai conseguir controlar bem essa arma, e, eu acho que parece bem interessante, né, você com um disparo, ter, no ponto de impacto, 9 resultados, 9 implicações, em termos de balística terminal, me parece bem interessante, então, é a munição, que predominantemente, eu indico, tá, eu normalmente indico SG, e por que eu não indico algo que vá além, vamos lá, deixa eu pegar aqui um, uma patacada aqui, de rinoceronte, né, balote mais SG, esse aqui é o slug, né, o slug plus, slug plus, ele tem o que? Três esferas SG, aqui no início, ele tem até uma bucha, tá, três esferas SG, e depois ele tem o balote foster, é, o que que acontece aqui, tá, você tem as três SG's, e o balote, então são quatro, um disparo, quatro, projetando quatro esferas pra frente, o balote, é uma parada escrota, tá, vamos lá, estamos falando de mais de 2 mil joules de energia, ah, foda-se a energia, pode ter um aumento linear, a energia pra caralho, tá, é, com uma boa velocidade, se eu não me engano, 350 metros por segundo, tá, é uma palada absurda, quem conhece balote foster aqui, deixa eu puxar um balotezinho aqui, balote foster, olha o diâmetro, tá, isso aqui é até um, olha o diâmetro do balote, então quando a gente fala de diâmetro de lesão aqui, utilizando esse tipo de munição, você tem um puta de um diâmetro de lesão, tá, e tem sim bastante penetração também, então, ah, por que que eu recomendo SG, e por que que eu não vou pra cima, por que que eu não vou pra cima, por exemplo, dessa munição aqui, né, SG-1 mais SG, eu adoro essa munição, os testes que a gente fez foram fantásticos, essa munição, ela é animal, SG-1 mais SG, então, ela tem aqui, uma esfera grande, na frente, tá, e mais esferas SG, depois, então, você tá efetuando um disparo, com, múltiplas implicações balísticas, as esferas menores são do tamanho da SG, das nove ali, SG's que tem a munição SG exclusiva, mas são menos, não são nove, tá, mas você tem na frente uma esfera maior, a SG-1, né, maior, então, isso em termos de balística terminal, é animal, tá, tudo bem, já vendeu, legal, top, então, elas são fantásticas, elas são fantásticas, e tem ainda, né, eu gosto muito dessa munição também, a Nox Tio, eu já fiz merda com ela, né, o Bonatti lembra, o doutor sabe do que eu tô falando, a gente já fez um teste balístico lá aqui, quase, né, quase deu problema, porque ela tem uma penetração do caralho, né, ela, além do baletão, ela vem ali com uma estrutura de aço, né, interna, que aumenta ainda mais a penetração dela, então, são munições fantásticas, mas por que eu não recomendo elas pra defesa? Porque eu realmente acho que são demais, eu realmente acho que elas são caras demais, tá, eu realmente acho que, é, pra você treinar com aquilo ali, você vai gastar muito dinheiro, e não me parece que seja necessário, ah, vamos lá, dinheiro não é problema pra você, você é um cara forte, vai treinar, compra aquela sua, não é problema pra você comprar algumas caixas, né, daquela mesma munição, faça seu teste, treine, e aí, claro, você vai estar com algo melhor, a verdade é essa, você vai estar com algo melhor, vai estar com algo que vai ter uma implicação em termos de balística terminal, muito mais significativa, tá, então, assim, eu apoio, apoio, só que, quando eu vou indicar pra mais pessoas, eu realmente acho que, é, ASG resolve, e o baletão? O baletão é animal, só o baletão, né, o balote, Foster ali, o único, unitário, deixa eu ver se eu tenho aqui um balotezinho separado, só ele, aqui vai dar pra mostrar bem ele, é, perfeito aqui, tá aqui, o balote, só o balote, e aí, um baita de um disparo, tá, baita penetração, baita diâmetro de lesão, só que um disparo apenas, né, um, 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 um projétil, um balote, apenas, somente um, só um ponto de impacto, mas ainda assim, quando você compara com arma curta, com as armas que eu falei anteriormente, com os calibros que eu falei anteriormente, você não consegue comparar, 12 gauges nessa hora, dá um show, dá um show pra defesa, e o que é bacana, é que você consegue efetuar disparos, de média distância, até com relativa precisão, quando você usa um balote, a verdade é essa, tá, então pensando até numa propriedade rural, uma propriedade maior, sem problemas algum, e você não tem implicações tão gravosas, em termos de alcance, tá, que é um problema, pra quem opta por fuzil, e a gente já vai falar sobre isso, tá, então na espingarda, você fica um pouco mais tranquilo com isso, aquela questão residual do tiro, né, você atirou e errou, e esse tiro foi parar onde? Você atirou, acertou, essa transfixação vai repercutir o que? Você atirou, pegou uma barreira intermediária, esse desvio de trajetória, vai fazer com que esse projétil vá para onde, com que condição, né, com que velocidade, com quanto de energia, com a quantidade de movimento que ele carrega, ainda depois dessa deflexão, isso é extremamente importante, então, quem tá naquele processo inicial de adquirir uma arma longa, e tá pensando em que arma longa comprar, porque queria melhorar a sua condição de defesa, e quer se incomodar menos, eu acho que a 12, talvez seja a melhor alternativa, talvez seja, por quê? Porque a gente pode sim, tá, fazer uma boa defesa do ar, a gente pode sim proteger os nossos, muito bem utilizando uma carabina, uma CTT-40, uma Scorpion, uma CZ Scorpion, uma, uma plataforma AR ali no 9, por exemplo, desde que a gente faça o quê também? Escolha uma munição diferenciada, você vai ver que não vai mudar tanto da pistola, para a carabina, não vai, acelerar um pouco mais, então vai ter um pouco mais, um resultado um pouco melhor, só que o quê que é legal? você consegue reunir algumas coisas, são extremamente importantes, você vai conseguir, vamos lá, num carregador de pistola, no pau da goiaba, a gente está ali com, vamos lá, 19, 20 munições, no pau da goiaba, tá, com uma carabina dessa, facilmente você acessa 30, existem inclusive, carregadores diferenciados aí, com muito mais do que isso, mas 30, 30 é meio que normal, você conseguir ali um carregador com 30, e aí se você escolher uma boa munição, seja a sua carabina 9 ou 40, você vai conseguir um bom resultado também, e vai administrar o recuo com muito mais facilidade, a mesma pistola 40, que é desafiadora, esse mesmo calibre 40 que é uma pistola, é desafiador, numa carabina CLT 40, você atira com muita tranquilidade, você tem apoio de coronha, você tem mandoleira, você pode afixar acessórios, redote, você pode botar uma baita de uma lanterna, e você pode efetuar múltiplos disparos, controlando muito bem aquela cadência, então assim, é algo que eu acho que vale a pena avaliar, talvez, quando você faça a experiência, você, os seus, sua mulher, pessoas que vão atirar com essa arma, na sua casa, por exemplo, vão ter acesso a essa arma, vocês atirem com a 12, vocês sentam tipo assim, porra, desagradável, tem gente que acha, desagradável, tem gente que graia, porra, adorei, mas não treina mais, só falam, aqueles três tiros, nunca mais atiram, mas tem gente que realmente, vai bem, e outros tipo, não, para mim, não foi legal, quando ele atirou com a munição de defesa, atirar com 7,5 ali, porra, não é bem, se tiver, acho legal, mas quando a gente atirou com a munição de defesa, você vê que a paulada é outra, vai dar uns 10 tiros, vai ver que vai ficar diferente, dá uns 20 tiros, daqui a pouco já começa a sentir uma dorzinha, já não quer mais atirar, então, é muito comum isso, coisa que você não vai ter na carabina, e, vai conseguir com uma carabina o que? treinar com baixo custo, você vai treinar, por exemplo, com munições encarregadas, do calibre, 9, 40, vai gastar menos para treinar, e aí vai conseguir ganhar mais habilidade, ganhando mais habilidade, o que você tende a conseguir? Uma localização de disparos melhor, voltamos ao primeiro ponto, por isso que é importante considerar tudo isso, nada adianta você parir com um calibrão, com uma puta, uma espingarda, porra, grande para caralho, não consegue tomar um ângulo em casa, vai atirar, erra a porra do tiro, fica todo engagaçado, não consegue dominar aquele recuo, aí compra, tudo errado, compra uma 12, por exemplo, pistol grip, sem coronha, vai dar o tiro, já leva na boca, já quebra um dente, já começa aquela, é a roda da desgraça, uma coisa puxa da outra, então, se for comprar uma espingarda, pelo amor de Deus, compra uma espingarda com coronha, das menores dimensões possíveis, desde que você entenda a questão, as implicações da baixa capacidade, cria alternativas para isso, como cartucheiras na lateral da espingarda, para você não precisar pegar ela, se preocupar com muito mais coisa, e treina a recarga da espingarda, porque é algo mais desafiador, eles têm várias técnicas de recarga, mas é algo mais desafiador, sim, diferente de uma carabina, onde você consegue facilmente fazer o que, a extração daquele carregador vazio, com um novo carregador, e bom, entra mais 30 na jogada, e você está de novo muito bem, pode clipar um carregador no outro, dois carregadores, 30 mais 30, são 60, sem contar aquelas outras variações que eu falei, e talvez você pode ser o tarado, o cara que está preparado para o The Walking Dead, para o apocalipse zumbi, para a virada da invasão do não sei aonde, porque agora sempre alguém tem essas ideias, eu não quero aqui desmerecer ninguém que tenha ideias apocalípticas e de guerra, faz parte, essas pessoas que têm isso dentro delas, são pessoas como eu, elas estão sempre treinando, estão sempre buscando também melhorar suas habilidades, comprar mais implementos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu só espero que você viva feliz, como eu, você tenha uma vida prazerosa, alegre, feliz, e que você não fique louco, pensando nessa porra aí, de forma doentia, não é isso, mas, para aquele cara, que quer se preocupar também com situações mais gravosas, eu acho que é legal sim, ter um fuzil, e aí, eu só queria falar rapidamente, de três calibres, eu vou até falar um pouquinho, de 7.2 para 39, mas vai ser rápido, eu acho que vale muito a pena hoje, observar a questão do 300 blackout, acho que vale muito a pena observar, se vale a pena o investimento, é uma coisa sua, eu só acho que você vê, forças especiais adotando esse calibre, é um calibre que vai muito bem, com canos de menores dimensões, então você pode ter um cano daqui a pouco ali, com um pouco mais de 7 polegadas de cano, você está com dimensões de submetralhadora, dimensões de carabina reduzida mesmo, e está tendo ali um baita do calibre, que tem implicações em termos de balística terminal, muito boas para curtas e médias distâncias, claro, eu quero fazer tiro de precisão também, não esquece o 300 blackout, mas eu acho que você consegue sim, algo bem interessante, o 300 blackout vale a pena analisar, só que tem que lembrar, que vai ser mais difícil de encontrar munição, o troço que está aí, está começando, daqui a pouco, vocês viram, não sei se muita gente viu aqui, mas o exército norte-americano, que incitou tantos testes para melhorar, queriam algo melhor do que o 556, por conta que o 556 acabava batendo em qualquer coisa, desviando demais, fragmentando demais, eles queriam outro calibre, começaram vários estudos, e eles não estão utilizando, forças especiais estão utilizando, muitas forças especiais estão utilizando o 300 blackout, mas o exército pesado mesmo, norte-americano, não está utilizando o 300 blackout, estão utilizando um outro calibre, e aí não é nem acessível a gente, a gente não consegue nem comprar, o fuzil é caro pra caramba, munição, então, porra, é dificílimo de chegar, você tem que avaliar isso, só acho que está chegando, no cenário nacional, as importações também estão acontecendo, você não deve desconsiderar isso, se você quer um fuzil, logo na sequência, se você, não quero errar, eu quero no que está mais certo, eu sei que meu clube já recarrega, eu quero ir no basicão, no clássico, otan, padrão, 5,5,6 por 45, excelente, você vai estar muito bem, qual é os cuidados que você tem que ter, você tem que lembrar, que o 5,5,6, ele foi desenvolvido, para um cano ali de 18, 20 polegadas, ali ele atinge, ali o seu maior aproveitamento, vamos lá, tempo de queima de pólvora, etc, características do calibre, o que acontece, muitos estão comprando, fuzil com dimensões reduzidas, e a gente entende que, pô, vamos lá, 14,5, vai adquirir um fuzil, vai utilizar 5,5,6, 14,5, e que munição você vai utilizar, a gente não vai ter tempo, tá, de se aprofundar nisso, só, tome cuidado, se você ficar na comum, M193, por exemplo, ela tem, ela é uma munição muito leve, tá, SS-109 também, é muito leve, SS-109 em tese, né, supera a M193 em vários testes, mas, eu acho que vale a pena você dar uma olhada em SAT, dar uma olhada em outras munições, que vão, é, fragmentar menos, vão ter uma, uma, uma fidelidade, a trajetória maior, e vão ter uma deflexão, uma alteração, trajetória menor, dependendo das barreiras intermediárias, que forem submetidas, tudo isso muito geral, muito genérico, só para vocês terem uma noção, tá, é, e aí, algumas pessoas perguntam, e o 7.62, 7.62 por 39, vamos começar falando de AK-47, porra, como é que você vai conseguir insumo para essa munição, tá, é difícil de comprar a munição, tem, é, fuzil, AK-47 no Brasil, quantos tem? Pouquíssimos, ainda vai ser discriminado, a verdade é essa, então assim, eu acho um baita de um fuzil, tá, existem modelos de AK-47 que são fantásticos, acho um baita de um calibre, mas eu acho que, você está procurando salada para se coçar, a não ser que você seja um colecionador, que dinheiro, como eu falei, não seja problema, vai ser, e como não é problema, é mais uma arma, né, dentro das armas que você tem, e aí é legal para caralho, ótimo, excelente, porém, tá, se for refletir profundamente a respeito disso, eu quero uma arma para a minha defesa, e a AK-47, eu sei que não falha, e é isso que eu estou procurando, eu também estou procurando isso, só que eu preciso treinar, onde é que eu vou comprar essa munição? Ninguém recarrega 7.62 por 39, porra, então eu estou fodido, depois, a questão do 7.62 por 51, tá, 7.62 por 51, é um puta do calibre, é o calibre do fal, do parafal, né, é um calibre, normalmente utilizado, inclusive, por snipers, né, por atiradores de precisão, por quê? Porque tem uma curva balística fantástica, porque consegue acessar longas distâncias, ainda tendo, é, ótima penetração, chegando lá, com um momento linear muito interessante, em distâncias longas, então assim, ah, eu quero ter um fuzil, eu quero ter uma R10, o que eu acho disso? Acho fantástico, fantástico, não vai gastar tão mais do que o 5.56, mas com a, normalmente, arma um pouco maior, capacidade um pouco menor, vai caber menos munição no carregador, essa arma vai ter um desgaste maior, é um tiro mais difícil de controlar, tem tudo isso, tá, mais recuo, atirar de 5.56 por 45, é diferente de atirar de 7.2 por 51, aquela cadência rápida que você faz no 5.56, sustentando ele facilmente, e sendo assertivo, não é a mesma coisa, não é o mesmo desafio no 7.2 por 51, tá, talvez seja pra você, talvez seja tranquilo, pra você, que seja forte, treine bastante, tenha bastante dinheiro, procurar bastante munição, e aí vai ter um bom aproveitamento, só que, tem que lembrar, que ao adotar isso aqui, na proteção do ar, você tá lidando com implicações, em termos de balística terminal, muito mais gravosas, e uma deflexão, esse disparo pode pegar um determinado material, pode ricochetear, e ainda pode continuar com alta velocidade, um fragmento de um tiro de fuzil, pode ainda ter uma alta velocidade, pode ainda ter assim, segurar ali uma quantidade de movimento suficiente, pra lesionar gravemente pessoas, os seus, pessoas que você não queria, então assim, o buraco é mais embaixo, tá, a verdade é essa, o buraco é mais embaixo, estamos falando, normalmente aqui, estamos falando de armas, né, supersônicas, elas vão superar a barreira do som, você consegue, né, no 300 blackout, até alterando munições aqui, você consegue, né, um disparo subsônico, só que, ainda assim, não é tão simples, conseguindo algo subsônico, que ia ser legal, se pudéssemos ainda, inclusive, dispor, pra proteção do lar, de supressor de ruído, olha que legal, 300 blackout, 7 polegadas e meia de cano, com supressor de ruído, pra proteção do lar, animal, né, aquele pleitezinho pronto, né, aí sim, pode vir zumbi, tem pleitezinho montado, vários carregadores, ah, o fantastic, só que, não é bem assim, meu irmão, não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, eu só queria, deixar essas informações com vocês aqui, pra que vocês tivessem, o melhor aproveitamento possível, tá, com relação, a, tudo isso que foi falado, deixa eu chegar aqui no meu, no meu primeiro slide, slide das cavernas, tá, e com isso, nós cumprimos aqui, o nosso compromisso de segundo encontro, calibres pra defesa, um resumão acelerado, alucinado, é óbvio que nós suprimimos uma série de informações, tá, é óbvio que eu nem, nem consegui comentar, mas se você vai utilizar uma espingarda, pelo amor de Deus, tá, anti-motim, a M403P, a M403A, a M403, a famosa bala de borracha, tá, não, tá, se você não é integrante de força de segurança, pra sua defesa, desconsidere isso, tá, e as outras variadas munições aqui, quando a gente fala, né, de calibre 44 Magnum, tá, vamos lá, essa é a 44 Magnum, porra, legal pra caramba, né, quem não gosta do Clint East, quem é do Tiro, sabe do que eu tô falando, agora, eu começo a achar, que você tem que tomar cuidado, com aquilo que supera, o que é necessário, pra neutralizar um corpo humano, um agressor, um marginal, um mentalmente perturbado, e começa a ser indicado, pra neutralização de um animal, tá, algo que seja pra caça, então, tome cuidado com isso, dá pra utilizar uma munição, que derruba javali em pessoas, eu tenho aqui, isso aqui pra javaliza, não é isso, porra, tô falando, será que você precisa lidar com todo esse recuo, será que sua mulher vai conseguir lidar com tudo isso, será que você precisa disso tudo, tá, então assim, eu acho que é bem interessante, toda essa reflexão que nós proporcionamos hoje, mais uma vez, tá, eu vou fazer o convite, vou reiterar o convite, pro nosso último encontro de amanhã, amanhã, a cereja do bolo, as informações decisivas pra você escolher a sua arma, tá, inclusive, se você já tem arma na continuidade, pra quem já tem um monte de arma e é entusiasta, eu convido vocês a participarem comigo, porque nós precisamos, né, fortalecer a nossa comunidade, esse, essa, esse grupo de guerreiros que a gente tem formado, uma comunidade gigantesca, que tem feito a diferença sim, tem gente que é descrente, tem gente que, na primeira manifestação política contrária, já tem aquela, quem é aquela que é borracha fraca, né, pra mal fodedor, até o saco atrapalha, a gente sabe disso, tem cara que a mulher fica meio, em bico de dia, o cara já acaba a vida, já não serve mais pra nada, né, tem gente que é fraca mesmo, nós estamos formando uma comunidade diferente, tá, pessoas educadas, educadas sim, tá, que buscam a erudição, que buscam a intelectualização, porém, que não desconsideram a questão do preparo físico, da importância, da vitalidade, da virilidade, do vigor, e que fazem de tudo, né, pela sua proteção, valorando a vida, valorando a vida dos seus, valorando o mérito, e a gente ter construído algo significativo nesse contexto.